Ainda não caiu minha ficha Porque não havia caído nem que eu tinha me tornado vereador E de repente eu já estava sendo caçado De repente eu fui caçado Quando estava caindo minha ficha e que eu fui caçado Eu já fui reconduzido e eleito Então as coisas têm acontecido de uma forma Eu encho a boca para te chamar de perguntar Porque, olha, de todas as eleições que a gente teve A tua foi uma que me comoveu em especial E eu queria que você contasse o porquê Conta a tua história para que as pessoas entendam O porquê que eu tenho passado Essa história de quase dois anos Como vereador de Curitiba Sofri uma violência dessa Antes de entrar no meu mandato E logo que iniciei Explico Em 20 de novembro de 2019 20 de novembro de 2019 Nós organizamos uma manifestação Por conta da morte do Beto Freitas Um homem negro que foi brutalmente espancado Até a morte no Carrefour de Porto Alegre E estivemos no pátio do Carrefour Com centenas de manifestantes Aqui no Parolim A unidade mais antiga e mais tradicional Do Carrefour aqui no Curitiba Que é a unidade do Parolim Eu, naquela ocasião Recebi uma lata de spray E escrevi numa mureta do estacionamento do Carrefour Uma frase do Martin Luther King A injustiça praticada em qualquer lugar do mundo É uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo Ocorre que no dia após a manifestação Todas as manchetes dos jornais oficiais da cidade Vinculados às grandes emissoras Disseram Vereador pichador Vereador vândalo Não se impostou Já está cometendo crimes pela cidade Depredando patrimônio Virou Ninguém quis saber O que eu escrevi O conteúdo Não saiu em nenhuma manchete O conteúdo O que de fato eu escrevi Apareceu a lata de spray Porque tinha um policial apaisando Mas não apareceu a frase O início Do meu mandato Foi marcado por um debate intenso Com a bancada evangélica Sobretudo Porque a bancada evangélica É a mais bolsonarista Que em Curitiba E é ela que estava defendendo A ivermectina Como tratamento suficiente E eficaz Para o coronavírus E eu Obviamente contra-argumentei Trouxe as pesquisas Os dados E eles levaram A certa vez Um médico Um médico Picareta Que eu chamei Ele de mentiroso E os vereadores Os pastores De picaretas Falei que eram picaretas Charlatones Que vendiam medicamentos Sem eficácia E só se preocupavam Com o poder Ao invés de se preocupar Com a saúde Do rebanho Já que eles eram pastores E eles foram lá E ajuizaram Protocolar Na comissão de ética Da penula dos vereadores Dois pedidos de cassação A razão Principal Era essa De eu ter chamado eles De picaretas E charlatões Mas Eram três ou quatro fatos E o segundo fato maior Era o de que eu Era um fichador De que eu era um vândalo De que eu era um vinho Que depredava O patrimônio público E privado E por isso Não deveria ser Enfim Que eu deveria ser Pundido pela comissão de ética Como uma caracterização Do meu antecedente Isso que eu tive que ir Contratar divulgado Me defender Eles queriam O pedido era de cassação Do mandato Portanto o pedido mais radical Tchau